Vamos botar no Face esses vídeos? Como é que bota? Ele chora com essa música? Só quatro patinhos voltaram de lá Vamos botar no Face Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá A mamãe gritou A mamãe patinho voltou A mamãe patinho voltou Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou Quá, quá, quá E cinco patinhos voltaram de lá A mamãe gritou